Bem-vindo ao módulo 3 do curso online Laboratório Remoto e Lab para Professores de Física e Química. Com este módulo, pretende-se que reflita sobre o programa e metas curriculares relativamente à integração de experiências e lab no currículo. No repositório Atividade 2 Reflexão sobre Programas Curriculares, deve colocar um documento de texto, por exemplo em Word ou em PDF, com uma reflexão que inclua onde e em que situações as experiências e lab se poderiam utilizar com os alunos. O documento não poderá exceder duas páginas com o tipo de letra areal, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Não se esqueça de referir quais os níveis de escolaridade em que considera pertinentes à aplicação de determinada experiência e lab e coloque todas as considerações que achar relevantes. Por exemplo, pode considerar que uma determinada experiência e lab se pode aplicar no ensino básico, mas apenas a nível de demonstração, não sendo possível que os alunos realizem um relatório da experiência com o tratamento dos dados obtidos. Deve integrar a sua reflexão até ao final do dia 2 de abril de 2017. Por fim, utilize o fórum deste módulo para colocar alguma dúvida ou partilhar algum aspecto da sua reflexão. Não se esqueça que deve fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois é um dos parâmetros da avaliação. Obrigado pela atenção e bom trabalho! Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!